TOURO Bem-vindo hoje ao seu horóscopo diário. Você sente a necessidade de se dedicar ao que é realmente importante. Está mais sério do que o normal e com razão. Você precisa testar sua capacidade de improvisar. Não se prive. Você se sentirá inspirado a estabelecer um melhor equilíbrio em sua vida. A sensação de cansaço lhe dá uma pista. Uma noite tranquila seria o ideal. Descanse em sua própria casa. Você fará novos contatos interessantes e portas se abrirão diante de você. Novas e boas amizades estão no horizonte. Você está perdendo tempo com assuntos sem importância e isso está desgastando. Não procure mais para descobrir porque está cansado. Humor O fim de uma preocupação atormentadora chegará no momento certo para liberar seu espírito e, acima de tudo, sua expressão. Você fará alguns contatos inspiradores que lhe abrirão novas portas. O início de amizades muito boas está vista. Você se sente cheio de energia. O que o impulsiona a fazer algo construtivo. Deu exemplos sem forçar os outros. Amor Você terá capacidade de se afirmar e ganhará poder de persuasão. É um bom momento para buscar novos encontros e provocar o destino. Seu parceiro dará um impulso inesperado ao seu relacionamento. O amor chega até você se confiar em seus próprios sentimentos. Ler um determinado aspecto lhe ensinará mais do que você pensava. Vire a página do passado e siga em frente. Você está cheio de novas ideias sobre como pode melhorar seu relacionamento ou criar novos relacionamentos. Você vai se dedicar a isso com um entusiasmo incontrolável. Dinheiro Sua previsão e bom senso lhe permitirão superar uma grande dificuldade. Tenha confiança em si mesmo. Sua consciência o ajudará a desenvolver suas estratégias na direção certa. A reflexão lhe trará sorte. Você estará disposto a considerar a possibilidade de mudar de carreira hoje ou fazer um ajuste radical. Trabalho Chegou a hora de você decidir se aceita ou não uma colaboração frutífera ou se busca uma nova. Federações de interesse comum e parcerias estão em sua agenda hoje. Colabore com os outros sem medo. Você será dinâmico e eficiente na busca de seus objetivos. E isso não passará despercebido. Tenha um bom dia touro. Até amanhã.